Tá valendo. Então, boa tarde a todos, né? Então, turma, o tema da aula de hoje é semelhança e congruência de triângulos. Isso aí tá na página 382 da nossa apostila, beleza? Bem, vamos lá. Alguém sabe me diferenciar o que é semelhança da congruência? O que que seriam dois triângulos semelhantes e o que que seriam dois triângulos congruentes? Alguém sabe me dizer? Semelhante é parecido e congruente é igual. Tá, é, pode ser. É uma boa, uma boa colocação. Não tá ruim não. Gostei do que você falou. Tá, onde é que a gente pode trazer a semelhança pro nosso dia a dia? Quer ver um exemplo? Blue Eyes, resolveu tirar uma foto, beleza? Fez uma selfie, pá! Pô, essa foto ficou massa, gostei. Aí o que que ela faz? Vou fazer um pôster pra botar no meu quarto. Ela faz um pôster, aumenta as dimensões. Então, galera, eu vou... Posso desenhar aqui, Blue Eyes? Pode, né? Então tá, ó. Aqui ela fez a selfie dela, beleza? Tá aqui, ó. Blue Eyes. Tá, tem uns olhão azul, né? Tá aqui sorridente. Tá aqui, né, gente? Tá aqui, linda e maravilhosa, deslumbrante. Olhos. Cara, não tem pincel azul, não. Tem? Tem. Tem pincel azul, ó. Pincelzão aqui, lindona. Beleza? Tá aqui. Ficou massa a foto. Aí o que que ela fez? Pô, vou ampliar, vou fazer um pôster. Essa foto dela, galera, é uma foto... Uma foto tradicional, 10 por 15, tá? Beleza? 10 por 15 centímetros. Ela resolveu, pá, aumentar isso aí. Beleza? Ela resolveu, em vez de ter 10 por 15, ela fez um pôster. E o pôster dela agora tem um... Pra um e meio. Um e meio metro? Um metro. Beleza? Ficou massa. Gente, vamos lá. O que que aconteceu daqui pra cá? Eu ampliei, não ampliei? Ampliei como? 10 vezes, né? 10 vezes 10 vai dar 100 centímetros, que vira um metro. Concorda comigo que aqui também eu multipliquei por 10, né? Multipliquei por 10. Vamos supor que o olho da Blue Eyes... O olho dela, galera, tem lá na foto dela meio centímetro. Meio centímetro. O que que vai acontecer com o olho dela aqui, no pôster? Vamos lá, que ela botou lá no... Vai ser 10 vezes maior, não é assim? Ó, Blue Eyes. Caraca, meu filho. Agora... Ó, tem... Ó! Olha aí, ó. O que que aconteceu? Gente, se daqui pra cá, não multiplicar por 10, o que que vai acontecer com a foto dela? Vai ficar deformada. Concorda comigo que todas as dimensões, boca, olho, tudo nela tem que ficar ampliada 10 vezes. Isso é semelhança. Posso dizer que esse cara aqui, essa foto dela, é igual a essa? Não, não é igual. Ela tá ampliada, né? E eu ampliei quantas vezes? 10 vezes. Isso acontece com semelhança de triângulos. A gente pode trazer... A ideia da semelhança, a gente pode trazer pro nosso dia a dia. Isso acontece, tá? A gente chama isso na matemática de homotetia. Homotetia é o processo que você faz pra você ampliar ou reduzir a figura, na proporção que você quiser. Então, eu vou bater o martelo, galera, naquilo que mais cai. O caso que mais cai, assim, 99,99% dos casos em geometria é o caso ângulo-ângulo. Se você observar duas figuras com dois ângulos iguais, você já pode dizer que o terceiro ângulo vai ser igual e que os três ângulos vão ser semelhantes. Então, a gente vai focar naquele que mais cai. Combinado? Então, por exemplo, é o primeiro caso, eu já vou logo, que é o top, né? Que é o... Investibular, concurso, é o que mais cai. É o caso ângulo-ângulo. Ângulo-ângulo. Beleza, galera? AA. O caso AA. Então, por exemplo, ó. Você tem um triângulozinho aqui. Tá aqui, ó. Esse é um triângulo pequeno, certo? Tá aí. O que a gente tem nesse triângulo, professor? Nós temos os vértices A, B e C. Ok? O ângulo do vértice A, eu vou chamar de um tracinho. Aqui, ó. O ângulo do vértice B, eu vou chamar de dois tracinhos. Certo? Alpha, beta, enfim. Galera, se eu pegar um triângulo maior do que o triângulo ABC. Por exemplo, o triângulo D, E, F. Beleza? Se esse triângulo tiver dois ângulos iguais ao outro triângulo, pode bater o martelo. Então, os triângulos... Os triângulos. Triângulo ABC, ele é o quê, galera? Do triângulo D, E, F. Eles são semelhantes. Gente, cuidado com a simbologia de semelhança. A simbologia de semelhança tem alguns livros que trazem somente o tiozinho em cima, tá? E outros vão trazer para você o tiozinho com o tracinho embaixo. Beleza? Isso aqui significa ser semelhante. E qual o caso de semelhança, pessoal? É o caso ângulo, ângulo. Beleza? Esse é o que mais cai. Então, tá aí, ó. O triângulo ABC, o triângulo D, E, F. Quando eles apresentarem dois ângulos congruentes, o que você vai dizer do terceiro? O que você vai dizer do ângulo C e do ângulo F? Eles são iguais. Mas prova para mim que eles são iguais. Por que eles são iguais? A soma daqui dá quanto? E a soma daqui dá quanto? Concorda comigo, então, que esse ângulo é igual a esse? Então, consequência disso é que esse ângulo vai ser igual a esse. Tá, professor, mas isso quer dizer o quê? Nas entrelinhas. Quer dizer que os lados são proporcionais. Mas que lado? A gente chama o seguinte, ó, galera, eu vou falar, se alguém quiser que eu repita, eu repito para você escrever, mas não precisa não, é só você memorizar o que eu estou falando. Quando dois triângulos são semelhantes, e esse é o caso que mais cai, tá? O caso mais importante na geometria, os lados homólogos serão proporcionais. Lados homólogos, Matheus, serão proporcionais? O que que seriam lados homólogos? Então, vamos lá. Vem comigo aqui que a chave do sucesso tá aqui, ó. Gente, qual o nome desse lado? AB, certo? Qual o homólogo de AB no triângulo maior? Hã? DE? Vocês estão falando que é o DE, né? Mas por que que é o DE? Alguém sabe me explicar por que que esse cara é homólogo desse no triângulo maior? O ângulo oposto? Boa, André. O ângulo oposto é a chave do sucesso, né? Então, galera, ó, AB, esse ângulo, esse ângulo, desculpa, esse lado AB, tá oposto ao ângulo que não vale nada aqui, ó, que eu não marquei ele. Tudo bem? Então, esse cara é oposto ao ângulo nada. Procura o ângulo nada, oposto a ele é quem? O lado DE. Então, o lado AB está para o lado DE, assim como quem, galera? Agora, vamos montar a proporção. Afinal de contas, os lados homólogos são proporcionais. BC. Procura o BC, o homólogo de BC no triângulo maior. Quem é o homólogo de BC no triângulo maior? É F. Professor, mas como é que eu sei? Tranquilo, BC é oposto ao ângulo um tracinho. Procura um ângulo um tracinho, oposto a ele é o lado, é F. Então, BC está para o EF, assim como quem, turma? Assim como o AC, que é oposto a dois tracinhos, procura dois tracinhos, oposto a ele é quem? O DF. Tudo bem? AC está para DF. Professor, perguntinha sexo. Posso trocar de posição esses caras? Pode. Mas, se eu trocar esses caras de posição, o que vai acontecer com esses outros dois aqui? Para manter a proporção, vai ter que trocar também. Beleza? Dica do professor. Olha o ângulo oposto. Foi o que o André falou. O lado procura o ângulo oposto. E procura isso na outra figura. Não tem erro, velho. É mamão com açúcar. Tranquilex? Tudo bem? Show? Vamos fazer uma questão de vestibular? Já vou, tá? Dei o caso, já vou mandar logo uma questão aí bacana. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa questão caiu na FUVEST, galera. Eu não vou colocar os dados, tá? Porque eu não sei de cabeça. Vou inventar os dados aqui na minha cabeça. Mas, de repente, se tiver aí na pochila, a gente faz o da pochila mesmo. Então, ó. Calcule. Calcule o lado do quadrado. Do quadrado. A, B, C, D. Certo? Na figura abaixo. Galera, olha só o que que eu tenho aqui, ó. Você tem um triângulo, tá? Esse triângulo, ele é retângulo. E eu vou escrever dentro desse triângulo retângulo um quadrado. Tudo bem? Professor, quanto vale o lado do quadrado? É isso que eu quero, abençoado. Eu quero que você me diga qual é o lado desse quadrado. Certo? Aí, eu quero... Isso aí, gente. Caiu na FUVEST, caiu um monte de vestibular no Brasil. O FUVEST é o maior vestibular do Brasil, né? Que é o que faz com que você entre... Ah, agora tem o Enem, né, galera? O Enem é o maior, né? Mas, o vestibular da FUVEST é o que te dá credencial para você entrar na USP, né? Por exemplo. E também parece que a Unicamp também aderiu a FUVEST como banca examinadora. Então, ó... A, B, C, D, E, F. Certo? Tá aí, ó. Gente, como é que eu faço para achar o lado do quadrado? Então, eu vou dizer que isso aqui vale 6, beleza? Isso aqui vale 6. Ok, turma? Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 8, certo? E aí, meu povo? Como é que eu faço para achar o lado do quadrado aí? Semelhança de quem? Ô, Blois, vou ter que te apagar, tá? Mas, ficou legal, não ficou não? Não, você é mais bonita que essa mocinha aqui, mas ela é simpática. E aí, galera? Fala, André. Você estava falando aí, desculpa. Semelhança de quem, André? O triângulo A... A, F com quem? Com F... C, B... C, D, E. Tá. Gostei do que você falou. Mas por quê? Aonde? Por que que eu botei um ângulo de 90 aqui? Quadrado, né? Ah, mas isso é quadrado, né? Aqui é o que, abençoado? E aqui? Seu cego... Aqui é o quê? E aqui? 90. Ah, legal, professor. Porque eu disse no texto que é quadrado. Ok. Vamos chamar o lado do quadrado de X, pode ser? Teacher, esse cara vale X. E esse cara vale quanto? X também. Perfeito. Legal. Tá. Quantos triângulos você enxerga aí? Três, né? Quais são os três triângulos, professor? O triângulo E, D, C, é um triângulo. O triângulo C, B, F. E o triângulo maior, galera, que é o triângulo A, E, F. Eu tenho três triângulos. E esses triângulos têm que comportamento? Eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Gente, olha só. A dica que eu dou pra você num concurso é que... Não separe os triângulos. Tenta fazer junto. Mas aquela galera que fica assim, meio receosa de fazer junto, separe então. Vamos separar? Vamos separar. Então, ó. Eu sugiro que você faça tudo de uma vez. Então, esse primeiro eu vou separar. Os outros eu não vou separar não, tá, galera? Eu vou fazer tudo junto. Então, eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo maior. É o triângulo E, A, B, certo? É um triângulo retângulo. Então, eu já sei que tem um ângulo reto aqui. Ok. Esse... F, desculpa. F. Obrigado. Esse cara vale quanto, galera? Six. E esse cara vale quanto? Ocho. Beleza. Eu tenho um triângulo menor, que é esse carinha aqui, né, galera? Quais são as dimensões desse triângulo menor, por favor? Me ajuda aí. Esse aqui seria o E, D, C. E aí, meu povo? Tá. Outra perguntinha, Sex. Sim ou não? Por quê? Aqui não é 90? Então, abençoado. Esse cara também vale 90, né? Porque tudo vale 180, ângulo raso. Blá, 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 blá. Ah, ok. Tá. Quanto vale esse cara aqui? Esse cara vale quanto? X, máximo. E esse cara vale quanto? 6 menos X. Boa, André. Esse cara vale 6 menos X. Perfeito. Tá. Então, turma, eu tenho aqui 6, eu tenho aqui 8. Tem um ângulo reto aqui, tem um ângulo reto aqui. O que mais informação eu posso trazer para essa figura? Que a hipotenusa aqui vale 10? Tá. Beleza. Tranquilo. Pitágoras te traz esse hipotenusa aqui, né? Legal. O que mais? Vamos falar de ângulo agora. Esse ângulo aqui, posso chamar de um tracinho? Pode? Então tá. E esse ângulo aqui eu vou chamar de dois tracinhos, certo? Gente, olha que massa, ó. Olha que massa. Tá vendo que esse é um ângulo reto? Tá vendo que esse ângulo também é reto? Tá vendo que o vértice é o mesmo? Ah, então aqui tem um ângulo, dois tracinhos. Opa, opa, liga o sinal de alerta. Toda vez que você tiver duas figuras, dois triângulos, né? Triângulo. Dois triângulos. Onde você já enxerga dois ângulos iguais, o que você vai falar do terceiro? Que esse cara aqui é igualzinho a esse. Opa, os triângulos são semelhantes. Qual o caso de semelhança? É o que mais cai, galera. Foca nesse. Então, o triângulo, o triângulo AFE é semelhante a quem, por favor? Ao triângulo EDC. Qual o caso de semelhança? O caso ângulo-ângulo. Vai que ele cobra teoria lá na prova, né? Vai que ele cobra teoria na prova. Então tá aí. Tá, se eles são semelhantes, o que eu posso fazer? Montar a proporção, né? Igual a gente fez ali. Professor, eu não quero mexer com esse triângulozinho, que eu não gostei dele. Eu gostei mais desse. Ok, vamos mexer então com aquele triângulo lá, tá? Então eu vou botar o triângulo médio aqui. Esse é o pequenininho, tá aqui, né? Esse é o grandão, o grandão tá aqui. Vamos pegar o triângulo intermediário. Aí você escolhe. Gente, o caminho que você quiser seguir vai dar certo do mesmo jeito. Balança? Então vamos lá. Esse é o triângulo CBF, né? Meu povo e minha bola, diz aí pra mim. Aqui tem um ângulo reto, sim ou não? Tem um ângulo reto. Por que esse ângulo é reto? Porque aqui tem um de 90, aqui também tem um de 90. Opa, então esse triângulo é retângulo. Show de bola. Tá vendo que o vértice F é comum com esse triângulo aqui? Se eu chamei esse ângulo de um tracinho, esse ângulo também é um tracinho. Massa. Galera, quanto que vale BC? X. BC vale X. Massa. Então quanto vale esse cara aqui, meu povo? 8 menos X. E aí, turma, qual vai ser a proporção que você vai montar? Você pode fazer o grandão com esse, ou o grandão com esse, ou esse pequeno com esse intermediário. Do jeito que você fizer vai dar certo. Qual o melhor? A melhor, galera, é você fazer o grandão com qualquer um dos dois. Porque o grandão só tem número. Evita problema para você. O pior, a pior proporção que você vai montar é desses dois triângulos aqui. Caixão. Por quê? Tem X aqui, tem X aqui, blá, blá, blá. De repente não vai ser uma boa. A nossa sugestão do professor é a seguinte. Pega o triângulo maior e faz a composição que você quiser. Ou com o triângulo pequeno, ou com o triângulo intermediário. Vai dar certo do mesmo jeito. Bora? E aí, vamos montar a proporção? Aí, procura fazer essa análise do ângulo oposto. Então, vou fazer. Então, resolução. Eu vou fazer do triângulo grandão, tudo bem? Do triângulo AF com o triângulo pequenininho aqui, que foi o primeiro que a gente montou, tá, galera? Mas fique à vontade, tá? Fique à vontade, você vai ver que vai dar certo do mesmo jeito. Vamos montar a proporção, galera? O 6, vamos lá, ó. O 6 vai estar proporcional ao ativado do triângulo menor. Então, ele é o homólogo, né? Então, pensa assim. O homólogo do 6 é o 6 menos X. Então, 6 está para 6 menos X. Assim como o quê, meu povo? Assim como o 8, que é esse cara aqui do grandão, está para X. O 8 está para X. Galera, posso fazer o contrário? Assim, ó. 6 está para 6 menos X. Assim como X está para 8? De jeito nenhum. Se você começou pelo grandão, você tem que terminar pelo grandão. Vou repetir aqui o que eu falei, que você fez uma cara de invocada aí, ó. Poderia fazer assim? Esse cara está para esse? Assim como esse está para esse? Não. Se você começou pelo maior, você tem que terminar por ele. Então, esse está para esse. Assim como esse está para esse. Agora, se você quiser fazer esse está para esse, você tem que fazer esse estando para esse. Ok? Gente, fazendo aquela conta ali, vai dar o quê? Multiplicando cruzado aqui, turma, vai dar o quê? 6X, não é? 6X é igual a quanto, meu povo? 1, 48 menos 8X, certo? Você vai ter que fazer o chuveirinho aqui, né? Esse com esse, 48, esse com esse. Beleza, irmão? Esse cara passa para lá, né? Então, vai ficar o quê? 6X mais 8X é igual a 48, não é isso, turma? 14X é igual a 48. Portanto, quem é X, meu povo? 48 dividido por 14. Galera, como eu tirei da minha cabeça, não ficou um número bonitinho, né? Aqui dá para a gente simplificar. Por 2 e aqui por 2. A resposta, então, é que o lado do quadrado vale quanto? 29 sobre 7, é isso? Vim que 29, tá doido? 24 sobre 7, beleza? Profe, dá para simplificar, mas não, deixa assim, tá bom? Então, por exemplo, pode cair lá no vestibular de vocês lá, que ele peça uma coisa dessa. Estou dando esse exemplo aí, mas ele está meio batido também, né? Acho difícil cair uma coisa dessa. Tudo bem? Deu para entender o caso ângulo, ângulo, galera? Procure dois ângulos congruentes. Procurei, professor, achei. Pronto, senta a lenha, olha o ângulo oposto e mata o exercício. Tudo bem? Esse é o primeiro caso de semelhança, galera, o caso ângulo, ângulo. Tudo bem? Bem, aí tem outros dois casos que eles já não são tão potentes assim. Esse é o mais top de todos, é esse cara aí, tá? Aí, galera, quando for fazer exercício, lá na página... Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de exercício aqui. Procure os exercícios de semelhança. Gente, nós estamos na página 29, né? O nosso é a partir da 29, não é isso? Aí, galera, provavelmente o Steve vai fazer esse exercício com vocês, tá? Aí, ó. A questão 6 da página 29... É uma boa questão, tá? O que mais? Dando uma olhada aqui... A pior é a questão 6, tá? Da página 29. Beleza? Vamos para os outros dois casos de semelhança, galera. Foca nesse aqui que é o que mais cai, tá? Segundo caso... Aí, galera, eu vou... Eu vou ser bem breve, tá? Posso apagar aqui a primeira parte aqui? Segundo caso, galera, é o caso... E eu vou seguir a nossa sequência da apostila aí, tá? O próximo caso, galera, é o caso... LAL, lado, ângulo, lado. Segundo caso, segundo caso, é o caso lado, ângulo, lado. Gente, esse aqui já cai em menos quantidade. Se eu tiver que apostar, eu vou apostar naquele cara ali, tá certo? Bem, a pergunta é... Professor, seguinte, galera. Deixa eu ler o que está escrito aqui e a gente vai traduzir. Ele fala assim, ó... Se dois lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes, os dois triângulos são semelhantes. Então, de maneira simples, olha só. Observe esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC, ó. A, B, C, beleza? Gente, esse ângulo aqui, ó, é comum aos dois triângulos. Vou diminuir aqui por conta do espaço, beleza? D, E, F. D, E, F. Amiguinhos, olha pra mim, vai. Olha lá. Olha só. Cara, se esse cara vale X, ok? Esse cara aqui vale Y. Vamos pro triângulo menor. Esse lado aqui, galera, vale X sobre 2. E esse cara aqui vale Y sobre 2. O que você vai dizer dos dois triângulos? Eles são semelhantes. Professor, então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho esse lado, o dobro desse, esse lado, o dobro desse, e observe que o ângulo é comum aos lados que eu tô fazendo a minha análise, né? Esse cara sendo o dobro desse, esse cara sendo o dobro desse, e existe um ângulo comum, eu posso bater o martelo e dizer que os triângulos são semelhantes. Agora, olha a sacanagem, ó. Preste atenção aqui, galera. Olha pra mim aqui, vai. Se eu tirar esse ângulo daqui, aqui, ó. Tirei esse ângulo daqui e coloquei ele aqui, ó. Se liga, vai. Posso dizer que os triângulos são semelhantes? Nesse caso, eu não posso afirmar. Ou seja, o ângulo que compreende os lados em questão tem que ser o mesmo. Combinado? Então, ó, x, y, o ângulo. x sobre 2, y sobre 2 e o ângulo. Aí sim, eu posso bater o martelo tranquilamente e dizer que os triângulos são semelhantes. Eu botei x sobre 2, eu poderia ter colocado x sobre 3, x sobre pi. Não importa. O que importa é que a razão da proporção tem que ser a mesma. Daqui pra cá, eu dividi por 2? Daqui pra cá, eu vou dividir por 2. Consequência disso, daqui pra cá, eu vou ter que fazer o quê? Também dividir por 2. Combinado? Então, como é que eu montaria a proporção aqui, meu povo? Seria o quê? AB. Só que esse aqui, gente, na boa, ele é mais fraquinho que o outro. O outro é mais intrigante. Por quê? Porque você tem que pesquisar os ângulos pra saber se eles são iguais. Aqui não, aqui a resposta já tá pronta, né? E o outro é mais mongol ainda. Quando eu botar o outro, você vai falar, ah, não, professor, fala sério, né? AB está pra quem? O AB está pra quem no outro triângulo? DE, ok? Assim como quem, galera? Assim como o AC, né? O AC está pra quem? Pro DF, né? Assim como quem, turma? Assim como o BC está pra quem? Pra UF. Se liga, então, no ângulo e nos lados, beleza? Pra você bater o martelo e dizer que eles são semelhantes. Qual o caso de semelhança, pessoal? Caso LAU. Lado, ângulo, lado. Ok? E o terceiro caso aí explorado aí, gente, na nossa pochila, é o caso LLL. Aí, galera, isso aí dá até vergonha, mas vamos lá. Vamos falar, porque está aí na pochila, né? Chance de cair, eu acho que é 0,000. Comigo, ó. Lado, lado, lado. O povo é o chamado caso LLL. Galera, bem tranquilo, ó. Triângulo ABC. Vou fazer ele um pouquinho maior. Triângulo ABC. Tudo bem? Então, esse cara vale X, beleza? Esse cara vale Y e esse cara vale Z. Está aí, ó. E eu tenho um triângulo menor. Triângulo menor. Está aqui, ó. Beleza? Pessoal, esses triângulos são semelhantes de EF. Esses triângulos são semelhantes, professor? Não sei. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. O que vai acontecer? Cara, esse lado ficou dividido por 3, por exemplo. X sobre 3. Ok? Esse cara ficou dividido por 3. E esse cara aqui, professor? Também ficou dividido por 3. E esse cara aqui, prof? Também ficou dividido por 3. Sem sombra de dúvida. Sem problema nenhum. Você vai dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Qual o caso de semelhança? LLL. Esse é o que menos cai, porque ele fica de graça para você. É a história da foto aqui da Blue Eyes, né? O que a gente fez? A gente ampliou essa foto. Tem que ampliar na mesma proporção. O que eu fiz daqui para cá? Não reduzi a figura? Reduzi na mesma proporção. O que eu fiz? Cada lado do triângulo maior ficou dividido por 3, né? Terça parte. Certo? Eles são semelhantes. O que mais cai realmente é o ângulo-ângulo. Beleza, galera? Tudo bem para semelhança? Então, tá. O primeiro caso é o melhor, tá, turma? Aí, o Steve, eu vou passar o conteúdo para ele. O Steve vem e faz exercício com vocês. Aí, lá na frente, quando eu der mais conteúdo, eu passo a minha lista também, para a gente poder trabalhar uma aula de exercício igual foi na aula passada. Certo? Tudo bem, turma? E quando é que dois triângulos são congruentes? E aí, galera? Quando é que dois triângulos são congruentes? Opa! Volta aí, volta aí. Volta aí, Mateuzinho. Congruência de triângulo. Congruência de triângulo. Quando é que dois triângulos são congruentes? Quando ele tem lados e ângulos com a mesma medida. Beleza? Lados e ângulos com a mesma medida. Então, é isso, tá? O primeiro caso, galera, de congruência e também, na boa, velho, é o caso lado, lado, lado. Professor, qual o símbolo de congruência? Qual o símbolo de semelhança mesmo? Símbolo de semelhança, galera? Eu coloquei aqui, mas eu vou reiterar, tá? O símbolo de semelhança é esse cara aqui, ó. É um tiozinho com a barra embaixo ou simplesmente o tiozinho, beleza? Tá aqui. Congruência, prof. Qual o símbolo de congruência? O símbolo de congruência, galera, é esse cara aqui, ó. Três tracinhos. Ou também esse cara aqui, ó. Tiozinho com o sinal de igual embaixo. Aí vem um aluno e me pergunta, professor, mas esse cara aqui não é o símbolo de aproximadamente? Sim, lá na álgebra, a gente está trabalhando com geometria. Então, esse também é aceito como símbolo de congruência, tá? Ou três tracinhos ou o igual com o tiozinho em cima. Balance. Meu povo, esse aqui, velho, é muito descarado. Então, olha só. Vamos aqui rapidinho. Como é que fazia aqui no LLL da semelhança? Você olhava os lados e via, né, a relação entre eles. Pô, esse cara é a terça parte, esse cara também é a terça parte, esse cara é a terça parte, os triângulos são semelhantes. Beleza. Aqui, você vai olhar os dois triângulos. Se eles tiverem a mesma medida, os lados, eles são congruentes. Então, exemplo, tá? Vou pegar um triângulo aqui. Gente, agora eu vou tentar fazer igualzinho, tá? Beleza? A, B, C. Olha como é que é fácil aqui. Isso aqui vale X, meu povo. Aqui vale Y e aqui vale Z, tranquilo? O que vai ser um triângulo semelhante a esse? Congruente a esse, pelo caso LLL. Vai ser o triângulo, tudo bem? Já falei isso, vou perguntar de novo, porque eu gosto de ser chato. Aqui é o D, E, F. Galerinha, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Qual a diferença dessa situação para essa? Não, tem diferença. Aqui é que os lados são proporcionais. E aqui os lados são iguais. Ok? O que você vai dizer do triângulo A, B, C e do triângulo D, E, F? Que eles são congruentes. Qual o caso de congruência? L, L, L. Então, você vai escrever isso aqui para mim. O triângulo A, B, C é o quê, meu povo? Congruente ao triângulo E, D, F. Ok? Qual o caso de congruência? Aí você vai puxar uma setinha e vai escrever para mim o caso L, L, L. Combinado? Agora, para ser feliz aqui na resolução do exercício. Qual a diferença de congruência para igual? Eu falei isso no primeiro dia de aula. Vamos ver se vocês puxam ainda a memória aí. Hã? No caso da? Congru. Perfeito, André. Gente, observe que os dois triângulos têm tudo bonitinho e tudo igual, né? Só que eles ocupam posições distintas no plano. Aí eles são chamados de congruência. Quando um cara está em cima do outro, eles são chamados de iguais. Então, duas figuras planas podem ser iguais? Sim, professor. Desde que elas estejam um em cima do outro. Fechou? Beleza. Esse é o caso de congruência. Agora, galera. Vem o segundo caso. Qual o segundo caso? Observe que os casos são bem parecidos. O segundo caso de congruência, galera, é o caso lado-ângulo-lado. Gostou? Isso também tem lá na congruência o caso lau. Yes. Galera, quando é que dois triângulos são congruentes? Pelo caso lado-ângulo-lado. Então, vamos aqui comigo que isso aqui é muito fácil. A, B, C. Raciocina comigo. Eu tenho aqui o triângulo D, E, F. D, E, F. Quem não entender, levanta a mão, tá? D, E, F. Amiguinhos, quanto vale o lado AB? Prófio, o lado vale X. O lado BC vale Y. Vem pra cá. AB vale... DE vale X. E EF vale Y. Sacou? Turma, esse ângulo aqui, se eu for medir, deu 72 graus, tá? Chamei de um tracinho. E aqui, que lindo, também vale 72 graus, tá? Um tracinho. O que você pode dizer dos dois triângulos? Eles não são semelhantes. Nesse caso, eles são... Congruentes. Congruentes. Qual a diferença desse caso aqui? Que aqui, ó, o ângulo entre os lados que são proporcionais é igual. Aí eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Aqui, eu vou dizer que o ângulo comum entre os lados iguais, tá? Esse cara é comum com esse, né? É igualzinho, né? Esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Esse lado tem a mesma medida que esse. Conclusão. O que eu posso falar do terceiro lado ali? Do cara ali? Do AC. Eu posso dizer que o AC vai ter a mesma medida que o DF. De maneira intuitiva, você consegue enxergar isso? Seja sincero, sem falsidade. Não pode ser falso com o professor. Se for falso com o professor, não passa no concurso. Você consegue enxergar isso aí com facilidade? Tá tudo bem aí pra você? Como é que você faria essa análise aí, meu amigo? Você é o Matheus também, né? Aqui tá cheio de Matheus nessa sala, né? Você é o Matheus? Aí vai ser uma consequência. Mas por que eu posso, de cara, chegar e falar Não, esse aqui tá descarado, né, velho? Esse aqui não tem que discutir, cara. X, X, Y, Y, Z, Z são congruentes. Ponto. Agora esse aqui já é um pouquinho mais inteligente a situação. X, X, Y, Y e esse angulozinho aqui é igual a esse. Então o que eu posso dizer do terceiro lado? Também vai ser igual. Mas por que, professor? Isso! Quem falou a abertura do ângulo? Monstrinha! Blue Eyes! Perfeito, gente! Aqui! Aqui, ó! Vamos lá! Esse lado aqui é esse. Esse lado é esse. A abertura tá aqui, beleza? Observe aqui. O lado não mudou. Esse é igual a esse, esse é igual a esse. Se a abertura é igual, é porque pra fechar, o terceiro lado tem que ser igual, né, velho? Lindo! Gente, isso é bonito demais, velho! Vocês não acham, não? Sou nada disso. Triângulo ABC. O que que você emociona com matemática aqui na sala? Ou seus frios? Vocês se sentem emocionados, assim, na hora de fazer um desafio matemático? Não dá uma sensação de... Sou foda? Não dá, não? Quando você consegue, não dá uma... Fala, caraca, velho! Que maravilha! Duvido se vocês ficam vibrando quando vocês fazem um desafio de história. Duvido! Você fica... Yes! Faz nada, duvido! E de matemática, então? Você faz uma festa, não faz, não? Ah, tá. Não é? Cara, os alunos são muito engraçados. Ó! Então, eu vou usar esse símbolo ou esse, tá? O triângulo é D, é F. Ei, meu povo! Qual o caso de congruência? Agora, não é semelhança, não. É o caso... Lau! Beleza? Gente, tem mais casos, mas são casos que... Eu vou focar naquilo que realmente tem mais importância, tá? O mais importante dos casos de semelhança, qual que é? Angulo, ângulo. E o mais, assim... Isso aqui não é... Chega a ser meio que óbvio, né? Então, esse aqui é o mais interessante, porque esse aqui também fala sério. Seguindo na sequência aí do nosso cronograma, galera, a gente tem 15 minutos. Eu vou falar de Teorema de Pitágoras, que é bem de boa, só que eu vou falar de Relações Métricas de um Triângulo Retângulo, que também tá na página 382. Tá certo? Porque aí, galera, eu já fico batendo mais com a história do site, do planejamento da coordenação aí. Então, ó, turma, vai pra página 382 e eu vou apagar aqui, tá, galera? Nosso apagador está... Então, vamos lá. Relações Métricas de um Triângulo Retângulo e eu vou chegar no Teorema de Pitágoras de maneira diferente, né? Todo mundo aqui sabe o Teorema de Pitágoras de Cori Salteado. Então, vamos lá, ó. Relações Métricas... Relações Métricas... Tá rápido, pessoal? Se bem que essa parte de semelhança e congruência é bem de boa, né? No Triângulo... No Triângulo Retângulo, beleza? Se tiver dúvida, turma, se tiver muito acelerado também, vocês me freiam aí que eu tô empolgado. 382, tá? Página 382. Ele tá abaixo dos casos de semelhança aí que o livro trouxe, tá? Turma, olha só. Nós vamos fazer o seguinte, ó. É... Eu vou pegar o Triângulo Retângulo. Geralmente, o Triângulo Retângulo, ele aparece assim pra você, não é? Posso apagar aqui, turma? Vou apagar, tá? Olha o que que eu vou fazer com esse Triângulo Retângulo aqui, galera. Aí... Pay attention, ó. Tá aqui o Triângulo Retângulo. Balança. Bonitinho. Certo? Triângulo Retângulo porque aqui tem um ângulo reto. Se eu não falar que esse ângulo é reto, ele não é Triângulo Retângulo, não. Qual o nome desse cara, vocês lembram? Cateto, não é? E esse cara aqui é o quê? Cateto. Qual o nome desse cara aqui? Como é que eu sei que a hipotenusa é aquele lado e os outros lados são os catetos? Pelo ângulo. Então, é isso aí. O ângulo é a minha referência. Então, esse cara aqui é a hipotenusa. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Não vamos mais chamar a hipotenusa de lado A, igual tem nos livros aí. Ele chama isso aqui de B e esse aqui de C. Eu vou chamar de hip. Esse cara aqui eu vou chamar de cat. E esse cara aqui eu vou chamar de cat, beleza? Hip, cat, cat. Eu acho que fica melhor de você memorizar lá na hora do concurso. Bem, o que que a gente sabe de Triângulo Retângulo? A grande maioria vai falar, pessoal, Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Quadrado da soma dos catetos ou a soma dos quadrados dos catetos? Soma dos quadrados dos catetos. Tem diferença nisso aí, tá? Beleza. Então tá, esse é o jeito tradicional que vocês veem o triângulo retângulo. Eu vou mudar esse jeito. Eu vou pegar esse cara e vou virar ele. Como é que você vai fazer, professor? Eu vou pegar ele, vou girar o cara e vou colocar ele assim, ó. Nessa posição, ok, turma? Aqui, ó. Eu vou pegar o nosso triângulo retângulo, que tá aqui, ó. Do jeito tradicional e vou virar o cara. Eu vou botar ele assim, ó. Tranquilo, turma? Tá aí, ó. Esse é o triângulo retângulo. Tá? O ângulo reto tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui o nosso ângulo reto. Ok? Ali eu não dei nome aos vértices, mas aqui eu vou botar como vértice A, beleza? Vértice B e vértice C. Tranquilo? Tá aí, ó. Gente, a gente combinou que agora não é pra dar nome pra hipotenusa... Colocar letra pra hipotenusa, né? Por exemplo, seria o lado Azinho. A gente vai chamar a hipotenusa de IP mesmo. IP. Beleza? IP. Hipotenusa. Ok? Esse cara aqui é quem, turma? É um cateto, né? Cat. Os cats podem ser iguais? Quando? Hã? Quando o triângulo for retângulo e isósceles, não é isso? Perfeito. Tá. Gente, então, peguei o triângulozinho e dei uma virada nele e botei ele nessa posição. Ok. Galera, imagine agora a viagem. Olha a viagem. Pega uma lâmpada. Lâmpada. Você vai colocar essa lâmpada, turma, aqui, ó. Vai colocar essa lâmpada aqui, ó. Aqui a nossa lâmpada, ó. Iluminando o meu triângulo. Beleza? Observe, turma. Ah, tá. Qual o nome desse segmento aqui, ó, que eu vou trazer do vértice A? Vou trazer ele pra bater lá na hipotenusa formando 90 graus. Qual o nome desse cara? Altura. Qual o nome dessa altura? Altura relativa à hipotenusa. Gente, curiosidade. Isso aqui pode ser altura? Por quê? Sai do vértice, forma 90 graus com o lado oposto. Isso aqui pode ser altura? Sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Isso aqui é altura. Por quê, professor? Sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Essa altura que eu pintei de azul aqui é chamada altura relativa à hipotenusa. Combinado? Altura relativa à hipotenusa. Eu vou chamar essa altura de alt. Beleza? Professor, o que essa lâmpada tem a ver com exercício? É o seguinte, ó. Eu tô iluminando o meu triângulo. Observe que ao iluminar esse cateto, esse cateto faz uma sombra. Na hipotenusa, não faz? Faz sentido, ó. A lâmpada tá aqui, ele tá iluminando o cateto, tá batendo luz aqui e esse cateto faz essa sombra. E essa sombra eu vou chamar de projeção. Eu vou chamar essa projeção de PROD. Olha lá, ó. Projeção. PROD. Beleza? Eita. Da mesma forma, turma. Concorda comigo que a lâmpada ilumina o cateto e esse cateto faz uma sombra aqui na hipotenusa. Depois eu vou chamar essa sombra de PROD. Combinado? Tá aí. Gente, então, os elementos de um triângulo retângulo, nessa posição, tá? São esses. Professor, os catetos podem ser iguais, assim como as projeções podem ser iguais, desde que os catetos sejam iguais. É óbvio isso. Qual a primeira relação que a gente tem aí, galera? Então, eu vou escrever as quatro principais. Com essas quatro, você mata qualquer exercício de relações métricas do triângulo retângulo. A primeira relação é essa, ó. Eu não sei, no livro de vocês, geralmente eles faziam assim, ó. Eles chamavam isso aqui de A, né? Isso aqui de B. Isso aqui de C. Não era assim, galera? Não era assim que eles faziam? E chamavam a altura de H. Esquece isso, galera. Eu não gosto desse jeito, não. Eu prefiro esse jeito aqui, sem botar letrinha, e botando a palavrinha mesmo, ó. Cat, cat. A primeira relação é essa, ó. Ip vezes alt, igual a cat, vezes cat. O que que eu tô dizendo? Hipotenusa vezes altura, é igual a cateto vezes cateto. Ip vezes cat, Ip vezes alt, igual a cat, vezes cat. Essa é a primeira relação. Professor, de onde sai essa relação? Semelhança de triângulo. Quantos triângulos você enxerga aí? Três. Quais são? O grandão, esse intermediário e esse menor aqui, né? Pelo meu desenho. Tá. E os triângulos são semelhantes? Sim. Qual que é a semelhança? Ângulo, ângulo. Que é o que mais cai. Professor, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Concorda comigo que aqui, se eu chamar de um tracinho, tudo bem? Esse cara aqui vai ser o dois tracinhos. Beleza? Agora, olha que massa. Quanto que dá esse mais esse? 90, né? Se aqui é um tracinho, esse cara aqui vale quanto? Dois tracinhos. Por quê? Porque eu já vi que esse mais esse dá 90, então esse mais esse dá 90, porque aqui tem 90. Ah, velho, aqui é um tracinho, aqui é dois tracinhos. Então esse cara aqui é um tracinho, porque um tracinho mais dois tracinhos dá 90, que dá o 90 lá. Então você tem três triângulos semelhantes aí. Aí você pode montar a proporção, você pode montar a primeira relação que é essa aqui. Eu não vou demonstrar, pessoal, por conta do tempo mesmo. O sim é uma coisa mais rápida, né? Primeira relação é essa, tudo bem? Segunda relação, ó. Essa relação aqui é massa. Qual a segunda relação, galera? É... Alt ao quadrado. Alt ao quadrado é igual a quem? Alguém sabe? Alt ao quadrado é igual a quem mesmo? O produto das projeções. Prode vezes prode, beleza? Prof, na anterior, posso colocar ket ao quadrado? Se os catetos forem iguais, sim. Se não, deixa ket vezes ket. Combinado? Primeira relação, tranquilo. Segunda relação, de boa. Qual é a outra relação aí? Vocês lembram de alguma, galera? Sei que vocês estudaram aí no ensino médio. Pode falar. Lembra? De alguma relação disso aí? Lembra, Bulaes? Ah, do Pitágoras? Pitágoras? Pitágoras é, né? Pitágoras já... Tá, outra, vai. Além dessa. Tem uma que o NB adora. Pessoal que é do Brasil aí, é AD. O NB é a universidade nossa aqui, tá? E nos vestibulares da NB, o NB cobra essa relação aqui, ó. Então, cateto ao quadrado, ket ao quadrado, é igual a quem? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. É IP vezes quem, turma? Prod. Prof, como é que é o esquema? Esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Da mesma forma, você pode vir para esse cateto aqui ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Por favor, não confunda as projeções. Se eu estou pegando esse cateto ao quadrado, eu tenho que pegar a hipotenusa vezes a projeção dele. Tá? Se eu estou pegando esse cateto ao quadrado, é a hipotenusa vezes a projeção dele. Tudo bem? Ok, gente? Então, a gente tem três minutinhos aí. Aqui no livro, galera, ele traz... Ele traz quatro relações aí, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. É, ele colocou o que eu coloquei, tá certo? É, a quarta, galera, a quarta é o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado, hipo ao quadrado é igual a cat ao quadrado mais cat ao quadrado. Tudo bem? Cat ao quadrado. Beleza? Tá aí. Se alguém se interessar, turma, em como chegar nessas fórmulas, eu faço uma boa, mas fora de sala, tá bom, galera? Pra gente não perder muito tempo, não. Mas com essas quatro aqui, galera, a gente faz e acontece, tá? São as principais aí das relações métricas aí de um triângulo retângulo. Tudo bem? Tranquilo, turma? Gente, então é isso. Já estamos quase no finalzinho da aula mesmo. Queria agradecer a presença de vocês. Na quinta-feira, é o dia que o Steve está aqui, eu vou passar esse conteúdo que eu falei pra eles, né? Semelhança, congruência e relações métricas no triângulo. E ele faz exercício com vocês. Depois eu venho com a nossa lista, posto a lista pro pessoal do EAD também. Falou? Gente, tá? Um grande abraço e até segunda-feira. Bons estudos aí pra vocês. Valeu? Tchau. 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 Tchau.